Olá meus amores olha só uma receitinha para vocês eu estava colocando os tempero mas aí eu dei uma paradinha para explicar para vocês aqui é carne de soja se você já conhece né você desidrata ele né bota na água quente né fervendo um pouco eu coloco sempre um pouquinho também de vinagre e depois eu vou na pia e escorro tá certo ele fica assim bem sequinho aí você pode usar todos os materiais que tem aqui ó os temperinhos né aqui ó nós temos esse tempero que é o cominho você bota na quantidade que você achar ideal tá certo temos esse outro que eu gosto de colocar também para dar uma cor e um sabor maravilhoso aí você usa também o colorau tudo isso aqui é para dar um tempero bem gostoso nessa carne tá como ela é vegetariana né minha filha aí eu estou fazendo aqui um hambúrguer vegetariano tá certo aí o que eu tenho aqui ó o tempero ana maria braga tá certo que eu gosto bastante dá um sabor excelente e também gosto de colocar orégano porque orégano ele dá um sabor muito gostoso a esse aos aos as receitas né pronto aqui está todo tempero seco aí eu tenho aqui ó pimentão pimentão eu gosto de colocar também cenoura ralada aqui ó cheiro aqui ó pimenta de cheiro coentro aqui cebola e alho tá certo cebola e alho então todos eles vão vir para cá tá vamos lá né despejar todos os temperinhos aqui aí tem outro processo que eu quero mostrar para você tá bom você pode colocar a quantidade que você achar ideal certo para mim essa quantidade está ótima mas se vocês quiserem mais pode adicionar tá bom agora eu vou mexer e aí meus amores vocês viram que eu mexei tudo aqui ó tá tudo bem mexidinho e eu vou acrescentar agora o sal tá certo aí você vai botando depois você vai experimentando coloque por enquanto só essa quantidade quando estiver fervendo ou fritando você vai experimentando para ver se o sal tá no ponto tá bom agora meus amores olha só depois que você coloca todo tempero tudo que você já tem aí em sua casa não precisa ser só esses temperos que eu usei pode ser esse pode ser mais tá que vocês tiverem aí agora você vai misturar dois ovos vai mexer bem tá certo posto já já para vocês pronto aqui eu já ó já mexi tá certo agora vou jogar é uma xícara de farinha de trigo agora tá aqui ó não tá uma xícara completa mas se precisar vou colocar mais tá aqui é o olho mesmo não tem negócio de quantidade receita não é o que você pode fazer deixa eu mexer e aí eu te mostro eu coloquei o olho porque é para fritar melhor sabe mas quem não quer não precisa fazer e aí a o 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 tudo Vamos lá. Quem vai finalizar aqui o hambúrguer, minha filha, participação especial aí. Né, Kalin? Dá um tchauzinho aí para minhas amiguinhas. Aê! Olha aqui como foi que ficou a carne. Aqui nós temos tomate, queijo, cebola, alface. Kalininha, vai fazer o que agora? Vou cortar o pão, vou selar na manteiga. Sim. A gente faz um... A gente faz um... Kalininha agora está selando o pão. Vou mostrar como é que fica. Finalizando essa parte, né? A carne já está assada. E esse momento vai ser com a minha filha, tá bom? Agora chegou a hora de montar o hambúrguer de carne de soja. Ela botou o queijo, a carne, mais outro queijo, a folha de alface, tomate, tomate, cebola, para quem gosta. Tiaguinho ama, né Kalin? Isso. E agora... Esse é um dos melhores ketchup, viu? Assim meu filho falou. Para quem gosta... Para quem gosta... Hum... Já estou com água na boca. Temos também o... Mostarda, que tem um gostinho azedinho, para quem gosta do sabor da mostarda. Ok. E agora... Formamos aí o hambúrguer mais natural impossível. Vamos agora experimentar, Kalin? Olá, meus amigos. Tudo bem? Espero muito que sim. Hoje foi uma noite muito... Está sendo, né Kalin? Uma noite bem especial. A noite do hambúrguer. Esse hambúrguer, ele é para quem é vegetariano. Aliás, não só para quem é vegetariano, né? Mas para quem é vegetariano. É um prato que... E se sentir bem, né? Pelo alimento. Como minha filha, ela é vegetariana. Então... Eu resolvi fazer esse prato. Que é um hambúrguer. Que é muito difícil você encontrar no... Na... Nas lanchonetes. Mas em casa você pode fazer. E ele é muito simples como... E... Como minha filha está aqui, eu não podia deixar, né? De... Fazer prato maravilhoso. Porque quem não gosta de um hambúrguer... Hum... Diga aí quem é fã de hambúrguer, hein? Deixa aí nos comentários. E aqui, para quem não conhece, minha filha Kaline. Tá certo? Que eu tanto falo aí no... É Kaline. É. E hoje a gente... Só notar o menino, né? Meu filho. Tá certo? Porque ele está no... Está jogando bola. Jogando bola. Eu acredito que ele hoje está no handebol. Está no handebol. É. Porque ele faz basquete, handebol. É tanta coisa. Mas já mandou mensagem perguntando se tinha janta. Qual era a janta de hoje? Eu digo, vem embora. Porque nós estamos fazendo hambúrguer. Logo, logo aí... Como nós estamos doidos para degustar isso aqui, a gente já vai começar, né Kaline? A gente não sabe quando ele chega mais. Vamos dar início ao nosso jantar de agora. Hoje é 13 de agosto. É. Minha filha chegou em uma semana que eu... Foi semana, né? Olha, 20 dias. E logo ela já vai se preparando para voltar, mas fazer o quê, né? Ela tem a vida dela lá e que eu fiz. Enfim... Ela... 10 de 10. E é isso, meus amores. Vamos finalizar aqui, né Kalininha? Vamos conversar um pouquinho aqui. Esperar o encontro dela. E aí? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Então se inscreve, deixa o seu joinha, que faz muito bem pro meu canal. E aí? Tchau!